Olá a todos e todas! O objetivo desse tutorial é apresentar a você um dos aplicativos que a Universidade ganhou com essa parceria com a Microsoft. No caso, trata-se do Microsoft Stream, que é dedicado à hospedagem, à exibição, organização e compartilhamento dos vídeos produzidos pela instituição. Então, no caso de um seminário, de uma palestra, de reuniões, de aulas gravadas ou até mesmo daquele estudante que precisa responder a uma solicitação, a uma tarefa em forma de vídeo, toda a comunidade acadêmica pode contar com o Stream, que é uma espécie, sim, de YouTube corporativo. Eu vou me focar nesse vídeo no acesso à plataforma. Então, para quem não está logado, um dos passos que eu recomendo como iniciais para a gente entrar no mundo do Office, é justamente entrar no navegador de sua preferência, que no caso eu estou no da Microsoft Edge, e você digitar na barra de endereços www.office.com. Então, aqui nesse botão laranja, o botão de entrar, ele vai pedir seu login e sua senha e você vai ser direcionado àquele hall de aplicativos da Microsoft. Então, essa é a minha página inicial para eu começar os meus trabalhos. Então, aqui eu escolho se eu vou para o Outlook, para o OneDrive, para o Word, para quaisquer dos aplicativos. Aqui, no caso, a gente clica no Stream, né? Se você não tiver essa opção, você vem aqui em todos os aplicativos, nessa setinha, clica em todos os aplicativos para ele carregar uma lista em ordem alfabética de todos os programas que a gente tem acesso. Então, aqui, Stream e a gente clica em Stream. Uma outra opção também, se for o caso, é você digitar na barra de endereços web.microsoftstream.com, que aí ele vai pedir seu login e sua senha e você vai diretamente cair na página inicial do Microsoft Stream. Se o seu caso, você já estava logado, você estava no seu e-mail, estava no Outlook, navegando, aí veio uma demanda, um insight, uma, ah, preciso gravar um vídeo ou colocar um vídeo no Stream. Então, você pode vir aqui no canto superior esquerdo, nessas nove bolinhas, que são, que é o inicializador de aplicativos da Microsoft. Então, em qualquer programa que você está online nele, você vem nessa opção e você pode migrar de um aplicativo para o outro, né? Fazer essa transição. Então, você escolhe aqui na lista qual aplicativo que você quer ir. Aqui, você clica no Stream e, mais uma vez, se você não tiver essa opção, você clica aqui em todos os aplicativos, nessa setinha, para que ele carregue uma lista em alfabética e você possa, então, clicar na opção Stream e ser levado à página inicial do Stream. É isso, qualquer dúvida, é só entrar em contato com o Centro de Educação à Distância, nós estamos à disposição. E aí